Eu jamais vi um amor tão grande assim Eu jamais vi um amor tão grande assim Como o de Jesus Eita, Deus maravilhoso, Deus Santo, Deus Poderoso Bom dia, povo de Deus Bom domingo Hoje, domingo, dia 16 de julho Bom dia, mozinho Bom dia, meu amor Estamos felizes, alegres, né? É sim Glorificando o nome do Senhor Maravilhas E a grandeza desse nosso Deus, né? Fizemos ontem um encontro maravilhoso com os nossos amigos Moradores de rua e eles saem felizes, né, pastor? Irmãos, a gente está muito feliz porque De todas as ações sociais que nós já fizemos Eu diria que essa ação social foi uma das mais importantes A gente já tinha feito uma ação dentro da igreja, né? É, mas eles ontem não estavam muito impacientes Eles, tudo que a gente queria, eles faziam, sentavam, né? É Eles estavam maravilhosos, estavam assim Eu creio que foi a mão do Senhor sobre eles Porque tem vezes que eles ficam agoniados Quando chegam no canto, fica Logo querendo ir embora E ontem eles ficaram Sentaram, tomaram banho, merendaram É, desde a hora que eles chegaram do ônibus A gente foi com ônibus e com a van Da igreja, pegar eles na rua, né? Rapaz, é que tem muitos que não gostam de ser Tirar foto, né? E ficar nas redes sociais Eu vou aqui, assim Não vai ficar nas redes sociais Acho que aqui estava se arrumando Não vai colocar nas redes sociais, não É porque eu não gosto, não, viu? Mas vai não, vai não Eles vieram, né? E assim, a amizade deles conosco, né? É Graças a Deus, a gente, ao longo desses anos Nós conseguimos estabelecer com eles Um laço de amizade, de respeito, de carinho E a igreja toda Nossos pastores, obreiros, obreiras Nossas irmãs, né? Todos que fazem parte da Pão da Vida Olha como é que eles foram recebidos aí Fizeram um corredor de recepção Cumprimentando eles, abraçando, né? Eles foram chegando e já recebendo, né amor? Aquele carinho da igreja E a igreja montou uma espécie de loja Pra eles escolherem as roupas, né? Escolherem os calçados, escolherem tudo Teve uma ideia da pastora Jossa Neto Que eu amei Foi a ideia dela fazer as lancheirinhas Do meu aniversário Eles amaram Eu amei Amei as lancheirinhas, né? E assim, foi um carinho muito grande, né? Até a Marina Morena Filha do irmão Romero e da irmã Mônica Disse Pastor, eu já vi lancheirinha Aniversário de criança Mas no seu aniversário também tem lancheirinha? E assim, a igreja recebeu eles com carinho muito grande Sabe, irmãos? Eu fiquei muito feliz Porque a igreja Pão da Vida É essa igreja que Tem o mesmo pensamento Que trabalha no mesmo espírito No mesmo carinho Na mesma A mesma missão de Deus Para nós Recebermos ele com carinho, né? Tiramos muitas fotos Fizemos muitos momentos Foi um momento de muita alegria, né? Para todos nós E eu fiquei muito feliz Muito grato Pela recepção que a igreja deu a eles Nós ficamos alegres Alegres, gratos a Deus Felizes com o trabalho feito, né? Pelos irmãos, pelas irmãs Não queremos falar nome de ninguém Porque foi tanta gente envolvida, né amor? É sim Foi uma obra que a pastora Jóssia Neto Trabalhou o tempo todo A pastora Anja, todo mundo, né? É, olha aí Um momento Um dos momentos de foto, né? Com eles A gente tirou algumas fotos Com eles, né? Muitos tiraram fotos A nossa equipe toda Esse que estão nas cadeiras Todo é esse, pastor É Sentado nas cadeiras É todos moradores de rua, né? Tomado banho De chinela aí É, tudo vestidinho Tudo calçadinho Tudo já arrumadinho, né? A Stephanie aí É Estavam ali todos felizes Alegres, né? Grátis Marcela aí, ó Cantando parabéns pro pastor Chico Né? E teve também A igreja se preocupou Em cuidar das irmãs Das mulheres, né? Cuidar com muita alegria Das mulheres Ai, Marcelo Estava nem Marcelo, pastor Tô vendo Cuidar da beleza das mulheres, né? Fazendo cabelo Os homens tiveram cabelos cortados Foi tudo Tudo feito com muita alegria, né? Eles se sentiram muito Teve até um morador de rua, pastora Que pegou uma cueca E quando ele pegou a cueca Ele encheu os olhos de lágrimas Olhou pro céu e agradeceu a Deus E disse assim Deus, obrigado Porque eu tenho uma cueca Diga aí, amor Que cena mais, né? Mais tremenda E as irmãs Tiveram seus cabelos arrumados, né? Foram cuidadas pelas irmãs Que estavam lá Foi montado um salão de beleza Para mulheres E o salão de barbeiro Para os homens, né? Os irmãos da igreja O irmão Everton O irmão Bruno Quero agradecer Porque eles tiveram presentes ali Dando todo um suporte, né? Pra que nós tivéssemos Essa alegria De compartilhar com eles Desses momentos E assim A nossa alegria, irmãos É porque a gente sabe Que a nossa igreja Veste essa camisa É sim A nossa igreja tem Tem esse objetivo, né? E isso é algo muito importante Porque Infelizmente a gente sabe Que existem Algumas igrejas Que não dão importância a isso Acham que Não vale a pena Porque são pessoas Que estão à margem da sociedade Mas hoje nós queremos Falar exatamente disso Generosidade A generosidade É a qualidade De quem ama dar A pessoa generosa Ela quer ajudar Outras pessoas Com seu dinheiro Com seus recursos Com seu tempo Com seus talentos Ser generoso É ajudar Quem está necessitando É se preocupar Com as pessoas Que precisam De ajuda Deus abençoa quem é generoso Irmãos Palavra de Deus Enaltecendo quem tem Bom coração Atos dos Apóstolos Capítulo 20 Versículo 35 Em tudo o que fiz Mostrei a vocês Que mediante trabalho Ardo Devemos ajudar Os fracos Lembrando as palavras Do próprio Senhor Jesus Que disse A maior felicidade Em dar É em dar Do que receber Jesus disse É mais feliz Quem dá Do que quem recebe Aleluia Olha aqui A palavra de Deus Nos ensina Que quando você É uma pessoa Que faz pouco Você receberá Também pouco Olha 2 Coríntios 9 Versículos 6 e 7 Lembre-se Aquele que semeia Pouco Também colherá pouco E aquele que semeia Com fartura Também colherá Fartamente Cada um Dê conforme Determinou em seu coração Não com pesar Ou com pura obrigação Pois Deus ama Quem dá Com alegria Deus ama A quem faz Com alegria Verdade Quando você É generoso Você vai prosperar Em tudo Que você fizer Na vida Provérbios Capítulo 11 Versículo 25 O generoso Prosperará Quem dá Alívio aos outros Alívio Receberá Deus está dizendo Sabe o que? Quem semeia Colhe Aleluia Não tem perigo De você semear Sem colher A palavra de Deus Nos ensina Que aquele Que abre Que abre A porta Da sua casa Abre As portas Da sua dispensa Para abençoar As pessoas Não vai perder Sua recompensa Mateus Capítulo 10 Versículo 42 E se alguém Mesmo que seja Apenas um Copo de água Fria A um Deixe Pequenino Porque ele É meu discípulo Eu asseguro Que não perderá A sua recompensa Olha Deus Olha Deus dizendo Aquele Que cuidar Dos meus Discípulos Não perderá A sua recompensa Irmãos Nós sabemos Que nós vivemos Num mundo Capitalista Competitivo Onde as pessoas Olham muito Para o próprio Umbigo E esquecem-se De Deus E quando nós Nos esquecemos De Deus Nós estamos Fazendo aquilo Que não agrada Ao coração De Deus Você sabe Que o que Deus Mais ama É quando você Estende a sua mão Para atender Ao necessitado Quando você Estende a sua mão Quando você Abre o seu coração Quando você Tem condições De atender Um determinado Número de pessoas E você não priva Aquelas pessoas Da sua ajuda Você chega E ajuda com amor Aleluia Deus o recompensará De uma maneira Tremenda De uma maneira Poderosa Vamos ver aqui O que está escrito Aqui na palavra De Deus Em 2 Coríntios 8 Versículos 1 e 2 Agora irmãos Queremos que vocês Tomem Conhecimento Da graça De Deus Concedeu As igrejas De Macedônia No meio Da mais severa Tribulação A grande alegria E a extrema Pobreza deles Transbordarem Rica Generosidade Ele está dizendo Que essa igreja Da Macedônia Ela ajudou Mesmo não podendo Né É aquela história Muitas pessoas Dizem assim A pessoa não tem Quase nada Para ele Mas não deixa De ajudar A quem precisa É O humilde O pobre Ele não tem Mas ele Quer dar Mas olha o que diz Provérbios 11 e 24 Há quem Dê generosamente E vê Aumentar Suas riquezas Outros Retém o que Deveriam dar E cai na pobreza Aquele que tem Para dar e não dar Vai cair na pobreza É verdade E o que tem pouco E mesmo assim Dá Vai ser recompensado Com riqueza É isso que a palavra De Deus está dizendo Nós temos que Tomar conhecimento Olha o que fala 1 João 3 16 a 18 Nisto conhecemos O que é o amor Jesus Cristo Deu a sua vida Por nós E devemos Dar nossa vida Por nossos irmãos Se alguém Tiver recursos Materiais E vendo Ser irmão A necessidade Não se compadecer Dele Como pode Permanecer nele O amor de Deus Aleluia Filhinhos Não amemos De palavra Nem de boca Mas de ação E em verdade É verdade Se alguém Tem condições De ajudar E não ajuda Como é que O amor de Deus Está nele Verdade Como é que Essa pessoa Vai abrir a boca E dizer que é de Deus Ela não pode dizer Que é de Deus Pois o amor de Deus Não está nela Por quê? Porque ela tem As condições Para ajudar E não ajuda É isso que a palavra Está dizendo Que tem gente Que tem condições De ajudar E não ajuda E outros Que não tem Mas dá um jeito E ajuda Olha aqui O que fala Provérbios 19 17 Quem trata bem Os pobres Empresta ao Senhor E ele recompensará Quem trata bem Os pobres Está emprestando a Deus E Deus O recompensará Que palavra abençoada Que palavra maravilhosa Essa Para mim E para você Nós precisamos entender Que o nosso Deus Ele Não ama a pobreza Não Ele ama o pobre Aleluia E Deus ama A quem socorre Os pobres Por isso que nós Temos que ter Muito cuidado De fazer aquilo Que agrada a Deus Por isso que Jesus Cristo Disse assim Quem não for Inocente Como uma criança Aleluia Não herdará O reino dos céus Pois é Vamos orar E vamos pedir a Deus Agora nessa oração Paisinho Pai querido Pai amado Pai santo Pai nós estamos aqui Nesta oração Pedindo Deus Um coração sincero Puro diante de Ti Pedindo Pai Que a Tua mão poderosa Venha o nosso encontro Pai Nos dando razões Para fazermos Aquilo que agrada O Teu coração Meu Pai Oh Deus Nós sabemos Pai Querido Deus Amado Que existem Pai Muitas pessoas Precisando conhecer Ao Senhor Conhecer ao Senhor De perto Viver Pai As maravilhas Que só o Senhor Tem para fazer E para dar Por isso Pai A primeira coisa Que nós pedimos É que o Senhor Nos dê um coração De criança Um coração puro Deus Ah Pai Como nós queremos Estar com o Senhor Na glória Senhor Venha ouvindo o Senhor Todos os dias E sabendo Deus Que valeu a pena Caminhar com o Senhor Valeu a pena Deus Ter a Tua direção Teu amor Teu carinho Teus cuidados Pai Pai nós queremos Pedir hoje Nessa oração Por todos Que estão sofrendo Sofrendo Deus Pela escassez Sofrendo Deus Pela necessidade Sofrendo Deus Pela falta Dos viveres Sofrendo por Muitas razões Oh Pais Oh Paisinho Visita Deus Visita cada coração Visita Senhor Cada um dos Teus filhos Estende a Tua mão santa Sobre cada um deles E dá Deus amado Pai querido Aos Seus filhos O direito Meu Deus De viver na Tua presença Fazendo a Tua santa vontade Pai Porque Tu sabes Deus Que sem o Senhor Nada somos Nem nada podemos fazer Abre Deus As portas de emprego Para os Seus filhos Filhas Que estão desempregados Realiza os sonhos Daqueles que se consideram Esquecidos Pai Vai de encontro Aos corações tristes Vai de encontro Senhor Aqueles que estão Desiludidos Desesperançado Enche os Pais Do Teu Santo Espírito Da Tua mão poderosa Sobre suas vidas Deus E os abençoa Poderosamente Em nome de Jesus Obrigado Deus Em nome de Jesus Obrigado por tudo Obrigado pelo Teu amor Pelo Teu carinho Pelas maravilhas Que só o Senhor faz Em nossas vidas Nós agradecemos No nome de Jesus Cristo Amém Amém Igreja Daqui a pouco Vamos estar na casa do Pai Preparando o almoço Dos nossos irmãos Moradores de rua E de lá Vamos fazer uma chamada Mostrar o trabalho E depois transmitir a entrega Sim E a luta continua E a noite Culto da família E a noite tem culto da família Na igreja Pão da Vida Aleluia Inscreva-se aqui no canal Dê o seu like Compartilhe Ajude o canal a crescer Que você estará ajudando A obra de Deus Aleluia Amém Amém Beijo Nosso coraçãozinho Cheio do amor de Deus Por vocês Obrigado 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 Deus abençoe Fica na paz Seu Jesus rodzajos Jove bem Seu Jesus Tima 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 Tima